Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil, só me traga flores, sabe que eu relaxo, deixa eu ficar em cima, você fica embaixo, agora me olha, deixa que eu encaixo Passa aí mais tarde, deixa eu sair de casa, vou te levar flores, sei que te relaxar, pode ficar em cima, vou ficar em cima, vou ficar em cima, eu relaxo Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais, quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Vila pera, senta com a chaminha, vila pera, senta com a chaminha, vila pera Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil, só me traga flores, sabe que eu relaxo, deixa eu ficar em cima, você fica embaixo, agora me olha, deixa que eu encaixo Passa aí mais tarde, vila pera, deixa eu ir de casa, vou te levar flores, sei que te relaxar, pode ficar em cima, vila pera O mais brabo do Youtube é ele mesmo, o VT Magnífico, o astro da putaria Pode esplanar, pode esplanar, Baspiranha, meu mano, JTJ de Vila Velha tá aí, vai começar o espancamento, hein Tchau 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 Tchau